Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial aqui do nosso canal e hoje mais uma vez iremos falar sobre o cartão de crédito do Mercado Pago se isso te interessar, já aproveita aqui abaixo para se inscrever no canal para ativar as notificações e deixar um like bem forte nesse vídeo então sem mais enrolação, vem comigo Bom pessoal, no vídeo de hoje irei mostrar para você a respeito da liberação do cartão de crédito do Mercado Pago de repente possa ser que o seu já esteja liberado e você nem sabe então é muito importante, além de você ficar conferindo seu e-mail você está sempre entrando no aplicativo, para saber se essa função já está disponível para você lembrando aí pessoal, que a lista de aprovação do Mercado Pago já está quase em fase final então já fique ligado aí, porque logo logo você pode estar sendo aprovado então eu vou te mostrar aqui no aplicativo a forma de você ver se seu cartão já está liberado com a função crédito bom pessoal, basicamente o primeiro passo é você estar entrando aqui no aplicativo do Mercado Pago em seguida você vai inserir sua biometria, tá bom bom galera, e o próximo passo aí, logo após você ter entrado no aplicativo, ok é você vir aqui nessa tarja preta, que tem o nome aqui, cartão Mercado Pago, novo e aí você dá um toque aqui bem no meio em seguida pessoal, vai abrir para você aqui essas informações vocês podem ver aqui acima, né cartão Mercado Pago mas aqui abaixo tem função crédito, né e aí você vai ver aqui por esta opção, tá se vai estar disponível para você a função crédito, tá, do cartão e aí logo em seguida é só você configurar as informações do cartão, tá bom vou voltar aqui, ó o próximo passo pessoal, para você ver aí se está disponível para você essa função é você vir aqui abaixo, ó nessa opção saiba mais, né você vai ver aqui vários banners, tá, disponível aqui para você, ó e aí você vai passar todos para o lado aqui, vai arrastar, tá no meu caso não vai ter, né, porque eu já fui aprovado, né inclusive vou deixar aqui no card para vocês verem aí o vídeo que eu fiz em relação à minha função crédito do Mercado Pago aí sendo aprovada, tá e aí você vai rolar aqui para o lado, ó, para a esquerda e aí pessoal, se tiver disponível a função vai aparecer aqui um desses banners, né, para você é... dizendo que você está com a função crédito liberada, né pedindo aí para você ativar, ok bom pessoal, essa é basicamente as duas formas aí é de você estar conseguindo observar se você foi aprovado na função crédito, ok, do cartão e lembrando aí pessoal que se você tiver o Mercado Crédito disponível você também pode estar utilizando aí, né, sempre que possível mesmo que seja apenas para fazer recargas, né, no seu celular e com certeza isso vai somar, né e ajudar na liberação da função crédito mais rápido, tá então, se você gostou desse vídeo já aproveita aí para deixar seu like se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom logo logo estamos de volta aqui no canal com mais novidades para você vou ficando por aqui um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo valeu!